Olá, estou aqui com a querida Mel da raça Doodle, que é a mistura de Golden com Poodle. Eu vou mostrar para vocês a indução inicial da pata e também do deita. Fazer um trabalho em cima aqui de um target mais elevado em uma plataforma de sofá mesmo. Então, vou descer minha mão aqui, ela deitou, eu libero, aí eu vou subir aqui do sentador, aí eu faço aqui a marcação do deita, indução e vou liberando aos poucos. Desço aqui novamente, libero aqui no deita, faço novamente aqui sentar, não falo nada, só faço só a indução repetindo, tá? Aqui, dou o petisco para ela, jogo minha mão para cá, ela vai procurar um ponto de equilíbrio usando a pata como dominar o comportamento. Os cães, eles buscam ter uma interação na comunicação deles, sempre com a boca e com a pata. Então, estou estimulando, jogando minha mão para cá, a pata, jogo minha mão para cá. Por quê? Porque ela não quer cair. Então, como ela não quer cair, ela tem que parar aqui, ó, ó, ó. E eu dou para ela e vou liberando os pedacinhos de petisco. Desço minha mão, ela deitou e eu vou dando o petisco. O legal desse petisco aqui, ó, que eu consigo espalhar ele lá, ele, ó. É um frango desidratado, ó, eu faço pequenos pedacinhos e vou fazendo ela ter essa estimulação aqui, ó. Aí, dei aqui, aí subi a mão aqui, ó, sentou, ó. Então, primeira aula de deita com a Mel. Subo minha mão, ó, já quis dar a pata, vou marcando o comportamento. Aqui, estou utilizando o reforço contínuo direto nela, tá? Ó, ó, hoje eu trabalho sentado, mas futuramente eu posso trabalhar com ela, o meu corpo estando de pé. Então, desço novamente. Quando eu não tenho o petisco, o cachorro, ele está sendo tão bem condicionado pelo comportamento operante, que só de eu descer a mão aqui, ela já começa a seguir, ó. Primeira vez, ó, ó, ó. Ela começa a seguir, ó. Então, a repetição faz o cão, ele acreditar tanto nessa indução, que vai chegar no ponto que eu vou sempre ter o comportamento bem desenvolvido. E a frequência que a casa, a família vai dar no treinamento, de fazer com ela todos os dias, vai ajudar muito no processo, tá? Aí eu venho pra cá, ó, e vou fazendo, senta, deita, posso até mesmo, em vez de dar a ração no pote pra ela, eu posso estar dando a ração de manhã aqui, fazendo o treino, e à noite também eu posso também fazer...